Natureza Pura Faz o nosso corpo se libertar de gingar Viva a nossa herança O arco do negro toca O arco do índio lança Maior, xungu e ara Viva a nossa herança O arco do negro toca O arco do índio lança Din, 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 din Erekurumi axé, o balé nago está de pé, Matumbé, Erekurumi axé, com o samba de roda e o apoché, Matumbé, Erekurumi axé, o balé nago está de pé, Matumbé, Erekurumi axé, com o samba de roda e o apoché. Natureza pura, que dá música, E faz o nosso corpo se libertar e gingar. Natureza pura, que dá música, E faz o nosso corpo se libertar e gingar. Viva a nossa herança, O arco do negro toca, O arco do índio lança. Viva a nossa herança, O arco do negro toca, O arco do índio lança. Din, 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 dondô, Pupinambá, cinto Salomão, Din, 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 dondô, Amazonas do meu coração. Din, 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 dondô, Pupinambá, cinto Salomão, Din, 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 dondô, Amazonas do meu coração.